Cuide de Você é um projeto que tem o objetivo de dar apoio aos profissionais das redes de atenção à saúde de Lages. Para explicar mais sobre o projeto, foram convidadas para uma explanação as responsáveis pelo programa, Júlia e Cíntia. O objetivo do projeto Cuide de Você é cuidar de profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento do Covid-19. Ele tem o intuito de unir profissionais, voluntários, psicólogos, terapeutas de práticas integrativas, as PICs, para psicólogos, para atender aos profissionais que estão ali há um ano e meio, quase dois anos, enfrentando essa pandemia que nos assola. Os profissionais também estão fragilizados porque eles também foram atingidos. E aí é que vem o objetivo desse trabalho, sabe? De dar um suporte para esses profissionais no sentido de que eles possam ter mais qualidade de vida no trabalho. Então o objetivo não é tratar questões pessoais, familiares ou qualquer coisa assim. O objetivo é vamos ficar bem para você conseguir trabalhar legal e ter mais estrutura no seu trabalho e poder atender melhor os seus pacientes. O evento foi proposto através de requerimento de autoria dos vereadores Zeron Souza e Gerson Omar dos Santos. Nós, visando trazer maior segurança e apoio àqueles profissionais da saúde e da educação também, que estão envolvidos na linha de frente do Covid, nós trouxemos essa moção e ficamos muito satisfeitos de ver que já se criou um projeto, que é o Cuide de Você, que é o Cuide de Você, e que nós queremos trazer apoio e conclamar a população que esteja nos ouvindo, que esteja nos assistindo, para que venham trazer o apoio a esse projeto e que os seus familiares, que fazem parte daquele grupo seleto lá, que está na linha de frente da saúde, venham procurar também o seu apoio emocional, seu apoio psicológico, para que eles possam enfrentar com mais segurança esse momento tão difícil. Um projeto bastante importante que aproxima os profissionais da área de psicologia às pessoas, aos trabalhadores da área de saúde. Então, é um projeto voluntário, sem custo nenhum, as pessoas entram no aplicativo, no site, nas plataformas, fazem a sua inscrição e aí vão ser atendidas por esses profissionais, sem custo nenhum. Então, é bastante importante isso, que os profissionais também acessem, se cadastrem, para poder ajudar, de alguma forma, os profissionais da saúde, nesse momento tão difícil que passamos todos. O projeto é totalmente gratuito. Para quem quiser saber mais, seja para atuar como voluntário ou para quem precisa de ajuda,